Estamos aqui no Center Juventude para assistir à apresentação do CD Guitars From Nowhere. De seguida vamos assistir à apresentação de grandes guitarristas, se for nacional ou internacional. Vamos agora falar com o Alexandre Quintano, o principal responsável desta iniciativa. Alexandre, que iniciativa foi esta? De onde é que partiu? Desde 2006 que eu organizo os Encontros Nacionais de Guitarristas aqui das Caldas da Rainha, aqui no Center Juventude. A partir do terceiro tive a ideia de fazer um CD, um novo CD, porque já existiam dois CDs com vários guitarristas no final dos anos 90, princípio de 2000, 2000 e pouco. E então pensei que dez anos depois era bom fazer um novo CD com guitarristas da Velha Guarda que participaram nesses CDs e com novos guitarristas que entretanto surgiram. Então está aqui o CD Guitars From Nowhere e hoje estamos aqui a apresentar o CD com vários guitarristas que fazem parte deste CD. Tivemos na primeira parte também o prazer de ter o guitarrista John Fletcher na guitarra clássica e o guitarrista Marco Alonso da guitarra flamenca. E o vosso CD vai estar à venda quando e onde? Já está em muitos sítios, correios, áreas de serviço, via net, basta procurarem no Google que é lá de aparecer. O que é que está a achar deste novo CD? É o meu primeiro contacto com os guitarros on tour e estou a gostar bastante. O que é que achou deste espetáculo que acabámos agora de ver? Achei bastante interessante porque é uma atuação dentro da linha do flamenco com bastantes variantes e a nível de percussão e não só a guitarra. E gostei, gostei daquilo que fiz sim. É um amante de guitarras também, também toca? Já toquei, pronto, já aprendi algumas, tive algumas lições de guitarra, mas não sou assim um expert, mas gosto, gosto muito de guitarra, sim. O que é que está a achar deste encontro de guitarristas? Acho que é bom para a cidade, para começar é bom para a cidade, é sempre bom haver este tipo de iniciativas. E ter um grupo de guitarristas, que provavelmente são os melhores guitarristas portugueses, todos juntos em palco, é sempre bom e é sempre bom uma pessoa ficar a conhecer cada vez mais e perceber que nós temos grandes valores no país. E aí Obrigado.